Música Como é que tu me propõe um desafio que eu não posso ter controle, mano? Se o jogo bugar, eu não vou ter culpa. O jogo bugou. Como é que eu vou fazer um desafio? Obrigado, pessoal, que estão seguindo. Obrigado pelo follow, Eduardo. Domingo foi ótimo, está. Foi ótimo, graças a Deus. Aqui com a minha família. Meu banhinho de piscina. Postei até no Instagram. F***. F***. Ei. Carl, no time to chit-chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drop our image and get heated. Foi tranquilo, mano. Graças a Deus. Fiquei com a minha família. Fiquei... Com meu pai. Acordei tarde até. Olhei meus filhos, meus gatinhos. Fui almocei e tal. Fiquei a tarde toda na piscina. Aí veio minha tia pra cá, outra tia minha. Pra cá, a gente ficou conversando. Até tarde da noite, foi da hora. determina-feira... Sai daqui a ara cor 08 horas ela saia. Meu Deus, eu vou morrer Meu Deus A mira fica travando, mano Não, a mira trava, cala Morri Morri Eu vou dar um PS5? Não vou Ai, mano Nem pus subs, eu tô podendo sortear, velho Ah, se foi Vinicius que falou, ah, foi Ogro, ah, só podia ser, né? Sonista Sim, vamos voltar do Checkpoint Toma, é melhor aumentar a alerta, mano A maioria do Chato é tóxico Fuck, damn Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E qual está, gente? Tem muito tempo em lá, homie! Vamos lá... Vamos entrar na quarta veia Mata o veia, ta doido mano O bichinho do veia O veia ta se preparando para uma guerra né, porque a casa dele E a casa dele se tiver roubar a chapa do veia Se não me engano a agachada também não É Mas aqui perto do quarto ele ta fazendo Fiquei andando devagarzinho da tempo O veia ta se preparando para uma guerra mano Eu acho que essa missão é uma crítica da Rockstar ao estilo americano né De porte de arma e pá Só pode ter tipo um arsenal de arma em casa Se quiser Basta comprar E ser cidadão americano né Para poder comprar Uma atreladora Tipo umas armas de guerra ta ligado Sei lá Não sei Parece ser uma crítica Não sei se é mesmo Não sei se Não sei se Não sei se Vamos lá L.B. tem uma garage garage na Seville Blvd da família terça que você pode usar. Eu sou isso. Sério, Ryder, você tem que desistirar. O que? Eu não desistirar a água se você desistirar a ser um buster. Holde aí, homi. Buster. Forgeti. Forgeti você, ful. Um dia, você vai gostar de que você tenha me assustado. Eu ouvi alguma coisa? Isso parece que o buster está chorando de novo. Tch, man, isso é um desafio. Eu não estou falando com você não mais, ful. Você viu que eu dizendo? Simple. filho, foi uma vanha verdadeira, forte. Luz te diz, jude, ele tem que pensar que isso é muita coisa idade, homi é todo? A regra tem sentido Se eu coloquei é porque ela tem sentido Você pode não concordar com ela Mas no chat tem que ser seguida A regra tem que ser seguida